3, 2, 1 e... Fala galera do Vosso Canal! Eu sou o Rossini Eu sou o Juninho e façam como a gente Tô com vontade de coçar esse olho aqui Não vou coçar não Deixa eu coçar pra você Galerinha, a gente tá aqui gravando pra vocês Desse período de quarentena Então mano, por favor se inscreve no Vosso Canal Pra gente bater 6 milhões de inscritos E a gente não para de postar vídeo A gente tá fazendo esse sacrifício por vocês A gente sabe como é difícil Ficar em quarentena Então o que acontece? As pessoas precisam de coisas Para se entreter Porque tá muito difícil A gente continua postando os dois vídeos por dia Às 10 e às 18 horas Então mano, assiste, maratona o Vosso Canal E outra coisa aqui Leia a Bíblia também É uma boa maneira de passar o tempo E você vai ganhar mais do que ver os vídeos E vai ter bastante discernimento sobre o que talvez esteja acontecendo aí Vamos começar hoje O que a gente vai fazer? Aproveitando essa onda de Coronavírus A gente pensou O Juninho pensou numa ideia de vídeo bem legal Que é o... Ah, o Juninho não, né? O Gonza, né? Ah, moleque É isso mesmo? Vai Bom, galera, a gente pensou num vídeo aqui bem legal Só que antes se inscreve no canal Deixa o seu like A gente não vai deixar de passar os dois vídeos por dia E a gente pinta o cabelo se bater os 6 milhões Quando acabar essa quarentena Fechou? Agora vamos lá Ah, é Só mais uma coisa Restou apenas 3, hein? Só tá eu, Rocine e Gonze E ele que tá filmando Porque eu nem o câmera Tá vendo mais Vocês viram o último vídeo Passou mal Não sei Só volta a se melhorar Letícia tá esperando o tempo da quarentena Porque ela tinha viajado pro Rio de Janeiro Emerson, câmera Ele fica fazendo um monte de coisa Tatuagem Ele come no Habibes Ele come no Habibes Então assim, a gente falou assim Não vem Tô brincando Ele não quis vir A gente falou também Melhor não vir Bom, sabe, é verdade Nós três é os que mais estamos se cuidando nessa quarentena Eu ontem fiquei o dia inteiro no meu quarto Comi quase uma pizza inteira de todos os pedaços Sabia inteira Sobrou três pedaços Hashtag nos comentários Fora Corona Não aguento mais Bom, o que a gente vai fazer? É um vídeo um pouco educativo Pra vocês aí que estão assistindo Por quê, galera? Cada erro que a gente cometer A gente tem que falar Alguma coisa relacionada ao Corona Por exemplo, eu cheguei em você e fala Aonde começou o Corona Vírus? E o Yamba? Se você errar, castigo Uma forma de conscientizar vocês então Uma forma de conscientizar vocês então Pais, tá vendo? Como você tem que deixar seu filho assistir o nosso canal pra sempre 24 horas Né? Uhum Então vamos lá Partiu Começar Pênalti Bom, então Tripé Sobrou só três E Pênalti normal Errei Eu acerto a pergunta sobre o Corona Ou pague castigo Gonzo tomou o gol? É a vez dele Pode ir? Pode Eu já estava definido aquele canto Eu já tinha definido aquele canto antes de bater Vamos Vem aqui Gonzo Vai lá Gonzo Mudança de plano O Gonzo tem que tomar três gols Enquanto é pênalti normal Quando não é mudar Ele vai Vai lá Galera Minha vez agora Então Igor Vai lá Rocine Nossa Esse vai se ferrar Esse vai se ferrar Vem aqui pra câmera Isolados Isolados Uhum Rocine Vem pra cá Deixa só ele aí Vem cá Gonzo Eu sei porque ele fez isso Pra conscientizar as pessoas Entendeu? É Vamos lá Primeira pergunta pro Rocine Coloca a pergunta aqui embaixo Hein Rocine Ele acertou Vamos pro próximo desafio Que é o que agora? Pênalti com a perna ruim Vai Valendo Pode ir? Pode Ah não Eu ia ficar o meio Agora Agora Se o Gonzo tomar esse do Rocine Ele vem falar Vai Nossa Deitou no Gonzo Vem Gonzo Pergunta para o professor Não Pergunta para o aluno Matheus Gonzo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gonzo Cite Cinco formas De se higienizar bem Para prevenir o coronavírus Se higienizar bem Vamos lá então Falas para os pais aí Tá Lavar muito bem as mãos Em média Quarenta segundos Ou pra quem prefere Cantar Feliz Aniversário Parabéns pra você Lavando a mão Duas vezes Então lava aqui É duas vezes Cantar Feliz Aniversário duas vezes Tá Então canta uma música de cinco minutos Lavando a mão bem aqui Aqui palma Dorso E embaixo da unha Que muita gente esquece Fechou? Depois Quem corta as unhas Não precisa Precisa também Porque apesar de a unha Tá curta Pode ser que tenha Micro-organismos E vírus Embaixo do seu mundo Segundo Higienizar as mãos Com álcool gel Também 70% Tem muita gente Que passa aquele álcool Tipozinha Que é sei lá Quantos por cento Lá 50 e pouco Não adianta 70% álcool gel Se você achar pra comprar Que tá difícil né Terceiro Não compartilhar Objetos pessoais Então se você tem Uma garrafa d'água Um copo aí na sua casa Não compartilha Com as outras pessoas Fechou? Talheres Nossa isso é importante Talher Não talher Você usa talher pra comer Você fala Deixa eu pegar um pedaço aí Você dá o seu talher Só um monte de gente Tá na mesma Não é Lógico que não Talher não é um objeto Pessoal Tá na mesma Não tá compartilhando Três 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 Até agora Falta dois E tem dois Que tá na minha cabeça Aqui Você sabe Tá então Vamos lá Tem um muito principal Você não tá falando Não mas você quer que fala o que Usar máscara Usar máscara Mas você falou de se higienizar Não de se prevenir Isso aí Eu falei Não Bolado então Mas se usar máscara Eu tô me higienizando Lógico que tá Ah como Ué Você tem que falar Então se forma de prevenção De utilizar máscaras Cirúrgicas Se você também achar E pra vender Porque tá difícil também De comprar E luvas também galera Se você for manusear alguma coisa E tenta colocar a luva Pra não passar o vírus Pras outras pessoas Último Mais? Porque tem mais um Foi quatro Nossa senhora E o último galera Além de várias outras coisas Que tem também Ficar na sua casa Fechou? Só sair se for estritamente necessário Mas não sair de casa Fica aí se cuidando Porque logo logo vai passar isso E se Deus quiser Fechou? Parabéns Matheus Salve no Matheus O aluno não tá dentro da escola Ah eu achei que você ganhou Mais uma dica aqui ó Eu achei que ele ia cair nessa daí Entendeu? Essa foi fácil Agora a gente vai pro próximo Qual que é o próximo? Calcanhar ou letra Tá bom? Eu vou de calcanhar Valendo aí Como que é isso? Valendo? Valendo Errou! Ele bateu pra fora Pré, pré, pré Pré É a vez agora Vai Julinho Você estudou bastante sobre coronavírus? Não Não? Mas você pegou né? Não Ainda bem Então vamos lá Vamos lá então a pergunta Julinho Essa é um pouco mais difícil Mas eu acho que você vai mandar bem Se por acaso você tiver com algum sintoma De coronavírus O que você vai fazer? Orar Não Olha É o seguinte Eu sei porque eles fizeram essa pergunta É pegadinha do malandro O que que acontece? A gente não pode ir pro hospital A gente tem que prevenir Porque pode ser uma gripe normal Igual tá acontecendo muito aí Porque as pessoas estão encucadas As pessoas Mano Eu sou um cara assim Começou a falar, falar, falar de um negócio As pessoas Vixe, já tô sentindo Já tô Já tô Já tô Já tô O que acontece? Ela vai pro hospital Ela foi pro hospital Ela transmitiu Corona pro taxista Pra recepcionista Pro médico Pra todo mundo Se ele não for Se ele não tiver com Corona Ele chegou no hospital E pegou Corona Então você não pode ir Você tem que fazer o que? Você tem que Esperar na sua casa Se tratar normal Como se fosse uma gripe Se persistir muito Os principais sintomas São febre alta E falta de ar Aí sim Você procurar No caso Um posto de saúde Que é melhor Tá bom Do que o hospital Nesse momento E é isso mano Se hidrata bastante Vitamina C E os caramba Pra dentro Lá vai Rocine Agora é o seguinte Já sabe né Não vai Nossa Nem ele sabe O que ele tá fazendo Nem ele sabe O que ele tá fazendo Mano Ele não sabe O que ele tá fazendo Se liga Tá gravando? Nossa Vem pra cá Agora se ele errar a pergunta É castigo hein Ninguém pagou castigo ainda Agora eu acho que pode ser a hora Agora Ai Tá ficando mais difícil as perguntas Vamos lá Rocine Quantos Casos Infelizmente De morte Aconteceu no Brasil Eu não lembro Não sei hoje Mas ontem eu olhei Tava sete Sete Hoje eu não sei Você tá louco Então você vai pagar Para Nem ferrando Sete mortes no Brasil E eu vou falar uma coisa aqui Agora pra galera Deixa eu falar uma coisa aqui De verdade Presta atenção Mano eu não sou autorizado Hoje nem saiu ainda Pode olhar Tava sete ontem Olha você Olha Se o senhor é teu Eu vou relar Ele faz uma pergunta Que nem ele sabe Doze já Nossa Então você me paga castigo Não mano Claro que sim Eu nem sabia disso aqui Saiu agora isso aqui Notícia Mas é por isso que eu perguntei Não mas mano Não tem nem como saber Lógico que tem Sete Agora você sabe Não mano Você passou longe ainda E você nem sabia Mas e daí Daqui a pouco você vai fazer Uma pergunta mais ou menos assim Então vai Fala o castigo aí Vai lá Fera O Júnior é fera Na grama tem vitamina C Qual é a grama? Isso é verdade Tem sim Olha uma graminha aí Vou comer um pedaço de grama então Mostra ali Isso aqui é que faz o que Deixa eu ver Mostra aqui perto Mostra aqui perto Não dá Ah ele cuspiu Não cuspiu nada Aqui ó O que que é melhor Pizza de ontem ou a grama Pizza de ontem Credo Galera Siga a gente no Instagram O meu é Juninho Manela Com dois L's Vai lá me seguir O meu Instagram é João Rossini 7 Vai lá me seguir também Beleza E o meu galera Mateus Gonzinho Segue lá E outra coisa Vamos se prevenir Pega as dicas aí Do Vosso canal Mas Pra ser melhor ainda Bom galera Pra vocês poderem ajudar O vosso canal Nessa etapa aí Mano Comenta aqui embaixo O que você tá fazendo O que você tem de dica Pra galera fazer em casa Nessa quarentena E também Se você tá estudando Os sintomas aí Se você tá ajudando as pessoas Valeu É isso aí Tamo junto Faz alguma coisa? Mais uma coisa Se inscreve Tamo junto Tamo junto Sim galera Se cuida aí É nóis